Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E a gente ia levar até flag aqui de música. Parece alguém que eu conheço. Já estou a caminho da ilha Striker com nosso suspeito especial. Pode ligar para o Bullock para investigar a invasão. Pode deixar, chefe. Aproveite Metrópolis. Nossa, sempre faz sol em Metrópolis. Isso sim é viver o melhor dos mundos. Mesmo esse lugar não escapa de problemas. Comissário Gordon. Oficial, estão me esperando. Está tudo pronto? Claro. Quer dizer... Sim, senhor. Obrigado, oficial. Tenha um doce dia. Bom dia, senhor. Doce. Normalmente, nossa delegacia não pediria ajuda de alguém com sua... reputação. Mas você é o mais próximo que temos um especialista para isso. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Eu quero admitir. Isso está além das minhas capacidades. Personagem pré-definido. Personagem pré-definido. Personagem pré-definido. Mascara ninja é um sát kid. Tá, vamos fazer uma coisa aqui Vamos Vamos botar um cara Todo de Ah tá, tá, agora entendi Nossa, troço feio Cara, não gostei nada disso aqui Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tânque de oxigênio Tânque de oxigênio Tá, deixa esse cabelinho mesmo aqui Quero ele Assim Cara, o que que é isso aqui? Tá, tá, tá Cara, qual que é que eu tava? Passa aqui Tá, tá, tá É, porque o resto aqui tem, tipo, super Tá, 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 tá Ah, esqueceria os uniformes prontos, né? Ah, era isso aqui que eu tava procurando lá, que eu nunca, não, não, não tinha. Nossa, cara, que coisa bem emblemática, né? Ah, esqueceria mais. Ah, cara. Ah, cara. Vamos lá. 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 Comissário, alguém roubou minhas rosquinhas, meu uniforme e... Peraí, são eles ali. O quê? As rosquinhas! Oi, Mercy. Antes tarde do que nunca. Vamos sair daqui. É aqui que a gente escapa. Venha, Recruta. Você está com Lex Luthor agora, a maior mente criminosa do mundo. Você tem certeza disso? No pior dos casos, o Recruta será uma boa bucha de canhão. Então, a gente tem que... Por aqui, minha cara. Por aqui, minha cara. Em breve sairemos desse lugar deprimente. Primeiro, precisamos conseguir passar desses lasers. Relaxa, Mercy. Os controles ficam no andar de cima. Vamos arranjar um jeito de chegar lá, tudo bem? Vamos lá, mais. Vamos lá. Acho que temos companhia. Que falta de educação. Vamos lembrá-los de quem eles estão enfrentando. Vamos lá. Isso não representa problema algum para mim. É claro que posso cuidar disso. Lex Luthor só trabalha com os melhores. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Florets A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Algun glação iatijke Eletra Ah, esse aqui é só com aquele... Caraca, eu esqueci o nome do cara... Ai, a negra... A negra... Assim... O que? A negra... A negra... Ah tá! Preciso do... Devo resolver isso facilmente. Ele morreu. Este não é um desafio para alguém com o meu imenso gênio. Ah tá! Ah tá! Tchau, tchau. 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 Tá, aonde que eu tenho? Tchau. 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 Isso não representa problema algum pra mim. Ah, agora entendi. Tchau. 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 O que é isso? 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 Ah, esse até que foi fácil Tá, estamos quase engareando tudo Ok, acho que funcionou Só temos mais um pela frente O Grande quer saber o que tem dentro Ah, provavelmente a gente deve estar liberando o Brainiac Até pelo jeito que é o... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fique paradinho aí, Luthor. Ah, Superman. Deve ter algum acampamento procurando tio escoteiro por aí. E a cozinha da prisão Striker precisa de um careca pra lavar louça. Eu corto os legumes agora. Sorte é sua. Agora volte pra sua cela. Não vai dar, Superman. O que você conhece? Metalo. Ele é muito instável pra ficar fora da cela. Instável pra você, talvez. O núcleo de kriptonita não me incomoda. Agora vamos sair desta rocha. Você não vai a lugar algum. Acha mesmo que você pode me entender? Não. Mas nós sim. Calminha aí, bandidos. Pra trás! Verde a minha cor. Cadê o Batman? Ele disse que tinha algum assunto urgente. Aqui é a Arlequina, documentando outro clássico golpe de mestre. E com vocês, a estrela do show, Sr. Coringa! Onde está? Roubamos um lindo tesourinho que estava destinado a Wayne Tech. O Sr. Coringa e eu adoramos um bom roubinho. É pra compensar esses tolos que são honestos demais pra roubar. Não, não, não. Não é aqui! Não é aqui! Ah, vai, pudimzinho. De saco engraçado pro pessoal de casa. Não, agora não, docinho. Tô ocupado. Toma, segura isso aqui. Hum, lindo. Seja lá o que for. Tá encurralado, Corinda. Pudimzinho, que tal irmos pro helicóptero? Relaxa. Ele nunca vai acertar a gente aqui. Tô escondido só. Sou bom. Tô escondido. Tô escondido. Seu tempo tá acabando, mocinho. Nossa cara tudo aqui nosso helicóptero tá muito longe daqui como vamos chegar até ele é muito simples jovem nós vamos para cima sem levantar a cabeça disfarçando e olhando para baixo e subimos até o topo então a gente tem que procurar uma escada é isso isso aqui vamos lá para o diazinho ah tá é eu vou continuar essa aqui fora aqui gente já passam até tempo até demais galera vou ficar por aqui vocês gostaram de seu like se inscreva no canal até a próxima com mais vídeo valeu